O Grêmio foi derrotado e, na opinião de Renato, foi uma derrota injusta, pois o tricolor jogou bem na arena. Mas o treinador estava, de fato, irritado, incomodado e rebatendo todas as acusações e críticas por conta do seu comportamento recente. Os bastidores daquilo que aconteceu na arena depois da derrota do Grêmio, inclusive com imagens lá de dentro, eu conto depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra lá, usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com você sobre a derrota gremista lá na arena pelo placar de 2x1 de virada. Um resultado horrível para efeitos de tabela de classificação, mas o técnico Renato entende que foi um resultado injusto. Vamos abrir falando sobre dentro de campo. O treinador viu, de acordo com as suas próprias palavras, dois times praticando um bom futebol. E, de acordo com ele, o Grêmio não mereceu o resultado de derrota. O tom bélico foi a principal característica, a principal marca desta entrevista coletiva. Mas, primeiro, um tom bélico em relação à sua formação. O Renato não gostou nada das críticas sobre o time, que ele, Portaluppi, escalou para o jogo. Renato colocou surpresas, deu oportunidade para o Iturbi, colocou o Fábio entre os titulares e o Bessosi também apareceu na linha inicial. E, de acordo com ele, esse time tão ofensivo não foi uma ideia, não foi um conceito pensado para o jogo, e sim uma necessidade por conta do grande número de desfalques que o elenco tem atualmente. Fez questão de lembrar que são cinco jogadores da função de volante que não estão à disposição, seja por lesão ou por seleção. Logo, ele precisou mexer no time e, por isso, escalou os jogadores que escalou. Por isso, o time era tão ofensivo, pela necessidade e pela falta de elenco. Ele chegou a falar que colocou o que tinha em campo. E nós sabemos que o Renato não é fã de alguns jogadores que lá estavam. Vou citar um aqui. O Renato não é fã do Iturbi, já falei isso. Existe uma avaliação muito íntima, que ele confessou para pessoas muito próximas sobre o Iturbi. Acredita que o Iturbi está devendo um pouquinho àquela história toda. A gente já contou isso aqui no canal. Se você tem curiosidade, procura o conteúdo aqui nos vídeos. E ele preferiu fazer a opção por estes jogadores, ainda assim, para não queimar os jovens. O Josué e o próprio Araújo, que estavam no banco de reservas. Josué que entrou no segundo tempo e fez a sua estreia como profissional do tricolor aos 18 anos. Por fim, para falar sobre a parte de dentro de campo, o Renato não criticou a arbitragem. Pelo contrário, concordou com a marcação da falta do Ferreira, que originou o gol da virada do Atlético Paranaense. E concordou com o cartão vermelho aplicado ao Reinaldo. Segundo ele, Reinaldo, né? Segundo ele, Renato. O Reinaldo vai ser punido, vai pagar caixinha pelo seu comportamento, que não foi aceitável. Para a gente falar agora sobre o assunto que todos queriam saber e todos queriam escutar. E ver como seria o comportamento do Renato. Pela primeira vez, tivemos a oportunidade de ouvir o treinador do Grêmio pós-clássico, Grenal. E ele aproveitou a oportunidade para pedir desculpas ao torcedor. Mas não um pedido de desculpas, pensado, bem construído. Não foi nesse sentido, não. Foi, eu peço desculpas aos torcedores, mas não a vocês, profissionais de imprensa. Diz que jamais pediria desculpas para a imprensa. E aqui eu faço a vírgula. Ninguém queria as desculpas do Renato. Não era esse, né? O propósito das perguntas por lá. Segundo ele, Renato, ninguém procurou a sua pessoa para saber o porquê ele saiu ligeiro, rápido, do estádio Beira Rio. Ninguém foi atrás da sua versão depois do clássico Grenal. O que é mentira. Não é verdade. O Renato foi procurado por vários veículos de comunicação, por vários profissionais. E se o Renato não foi procurado, falo por mim, pessoas que trabalham com o Renato foram contactadas. O Renato, ele teve a oportunidade de se manifestar. E talvez, para exemplificar isso, vamos lembrar aqui, o Renato foi filmado por um grupo de jornalistas no aeroporto do Rio de Janeiro, ao desembarcar no Rio logo depois do Grenal, e foi questionado sobre as críticas do presidente Guerra e a polêmica que acontecia em Porto Alegre. Ou seja, ele teve a oportunidade, sim, de se manifestar, e não se manifestou, ao contrário do que ele falou na entrevista coletiva. Afirmou ainda que houve um mal entendido. Que talvez o presidente Alberto Guerra não soubesse da sua viagem com antecedência para o Rio de Janeiro. O que não é verdade. Afinal de contas, o próprio presidente, durante a entrevista coletiva pós-clássico Grenal, afirmou ter o conhecimento da viagem. E disse ainda que, do porteiro até o presidente, todos eram contra a viagem do técnico Renato naquele momento. Ou seja, o próprio presidente verbalizou o conhecimento da viagem. O próprio presidente, durante aquela entrevista coletiva, disse que era uma pauta sensível uma semana de clássico Grenal. Então, o presidente sabia, ao contrário do que disse o treinador nessa entrevista. Até sobre o comportamento do presidente, a gente pode mostrar algumas imagens aí. O presidente Guerra, que estava na sala de entrevistas coletivas, ele demonstrou um certo incômodo quando o repórter Berton, da ESPN, falou que ele, Guerra, exigiu a presença do técnico Renato na sala de entrevistas coletivas depois do Grenal. O presidente usou esta expressão, exigiu. O presidente, ele fala isso. O presidente, ele, né, não gostou, eu vi isso, eu assisti esse incômodo dele fazendo negativo com a cabeça. E durante a resposta, vocês estão vendo como o presidente estava. Me pareceu um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo demonstrando um apoio ao técnico Renato, que estava sendo sabatinado ali naquele local. Disse ainda o técnico Renato Portaluppi, voltando para a palavra do treinador, que soube do incômodo ou da exigência do presidente Guerra já no Rio de Janeiro, quando desembarcou. E que, se estivesse em Porto Alegre, ele teria dito para o presidente, quando o presidente exigisse a sua permanência, que o compromisso dele era inadiável, que ele não poderia faltar e que ele teria, sim, que viajar. Mas afirmou que não foi insubordinado. Insubordinado, apesar de dizer que teria ido igual se o presidente tivesse, né, pedido para ele permanecer. Mas que não foi insubordinado e que o seu histórico, com o presidente Guerra e com o presidente Romildo Bolsa Júnior, mostram isso, provam isso, que ele é um cara que respeita a figura do mandatário do clube. O Renato, ele foi por uma linha, tá, de dizer que o Grêmio autorizou a sua viagem. Porque, de acordo com o treinador, ele falou com pessoas durante a semana. E talvez essas pessoas não passaram para o presidente esta autorização da viagem. Um discurso que não combina nada, tá, um discurso completamente diferente daquilo que o presidente Guerra havia falado na semana passada. As frases, elas não se conectaram umas às outras, a do Guerra e a do Renato. São duas entrevistas bem diferentes em relação ao conteúdo. Mas o treinador foi, claro, combinado, não sai caro. E jamais, jamais, em hipótese nenhuma, passaria ou passou por cima da autoridade do presidente. Fez questão de destacar, inclusive, que o Guerra é seu irmão, entre aspas, né, seu parceiro, seu grande amigo, que não há problema entre eles. E que, se houvesse, trataria no bastidor e tudo se resolveria. Sobre a viagem para o Rio de Janeiro, justificou ter ido logo depois do Grenal. De acordo com o Renato, o compromisso pessoal particular, que ele não quis revelar qual foi, era marcado, estava marcado para as nove e meia da manhã da segunda-feira. E ele foi na noite do domingo, porque, segundo o próprio, O aeroporto internacional Salgado Filho fecha, né, com muita frequência pela manhã por conta da neblina. E que, para não arriscar a perder o voo, ele fez a opção de viajar ainda no domingo, depois do clássico Grenal, repito, não revelou qual era o compromisso das nove e meia da manhã. Mas o que mais me chamou a atenção foi a frase final da entrevista. Renato deixou o seu futuro aberto no Grêmio. E isso começa a pipocar no bastidor. O ambiente do Renato, ele é forte, o presidente apoia o treinador, mas as críticas, elas existem. E o Renato não gostou nada da crítica feita pelo presidente Guerra em público depois do clássico. E disse o Renato no final da sua última manifestação, Ano que vem, quem estiver no comando é outra história, fecha aspas. Ele falava sobre o time, sobre as necessidades e tal, e aí ele larga essa frase. Como quem diz, o próximo treinador, aí é problema dele, vai trabalhar do jeito que for. Eu fiquei com esse sentimento de que o Renato mandou um recado ali do sentido de, cara, talvez eu não esteja aqui, eu não vou ficar. E nós estamos falando e tratando aqui, inclusive, de possibilidade de não renovação. Então é a primeira vez que há uma sinalização nesse sentido. E é importante dizer, o Grêmio trabalha com a ideia de ter o Renato no ano que vem. Quero ter o Renato no ano que vem, mas o Renato sinalizou que pode sair, que pode estar insatisfeito e desejando voltar para o Rio de Janeiro, sim. São bastidores, você viu aqui algumas imagens, né? É um ambiente tenso, tumultuado, depois de uma derrota. O Renato muito irritado. O Renato criando inimizade, né? Ou criando o seu inimigo na figura da imprensa. atacando os jornalistas, atacando os profissionais de imprensa, dizendo que a imprensa fica feliz com o mau momento do Grêmio, de que todos apontavam o Grêmio como um suposto rebaixado do Campeonato Brasileiro, e que ele está muito próximo de dar fama a alguns jornalistas, ao dizer os nomes, ao apontar as incoerências, apontar as injustiças, ou então, como o próprio, utilizou a maldade, as maldades, porque, de acordo com ele, existem os maldosos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Foi a primeira manifestação do Renato, foi assim que ele se comportou, e a gente se vê! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri